Como é que vai ser o dia de finatos por aí na capital do Alto Vale, Rio do Sul, hein, Gabi? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Para você e para todos que nos acompanham novamente, amanhã todos os serviços públicos municipais aqui em Rio do Sul estarão fechados. Em relação à coleta de lixo, à educação e também alguns serviços como a Área Azul, amanhã também não funcionam por aqui. Com exceção da UPA, 24 horas, que estará funcionando normalmente, a Defesa Civil e também a Guarda Municipal, que são considerados serviços essenciais para a população. A coleta de lixo, então, não será realizada amanhã e volta ao normal na sexta-feira, assim como a Área Azul e também os centros educacionais aqui do município. O cemitério municipal, que fica no bairro Santana, estará aberto das seis e meia da manhã até às sete horas da noite e, como espera-se mais visitantes, o acesso de veículos estará fechado. Com esse tempo chuvoso, inclusive, a administração municipal pede que a comunidade evite levar utensílios e objetos que possam acumular a água da chuva e se tornar um possível local para a proliferação de mosquitos da dengue, por exemplo. Na sexta-feira, apesar de muita gente emendar o feriadão, os serviços municipais voltam ao normal aqui em Rio do Sul, o comércio também, a maioria deles, acaba fechando amanhã por não ter muita movimentação na cidade e, sim, retornando na sexta-feira. Alguns comerciantes, assim como no ano passado, vão emendar, só voltam aí na segunda-feira então, mas os serviços param amanhã por aqui, com exceção da UPA 24 horas, a Guarda Municipal também e a Defesa Civil, mas na sexta-feira tudo normal aqui em Rio do Sul. Rodrigo. Obrigado. Obrigado.